Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça. Hoje, 21 de novembro de 2022, estamos de volta ao vertedouro mais conhecido na região como Sangrador da Barragem do Rio Gavião. Eu estou aqui na parte do município de Caraíbas, do outro lado é município de Anagé. Esse vertedouro que tem 180 metros de largura, ano passado, dia 31 de dezembro, nós vimos as primeiras águas verterem aqui neste local. Acompanhei tudinho. Esse ano ela tinha baixado 2 metros e 7 centímetros, então não tinha água aqui, ela tinha ido, tinha dado a volta, saiu do vertedouro. Agora, depois das fortes chuvas que deram ontem à noite e também a semana passada no município de Caraíbas, ela voltou a subir. Ontem choveu aproximadamente 45 milímetros na Fazenda Baixinha, onde eu moro, eu medi. Em alguns locais variaram as chuvas aqui na bacia hidrográfica do Rio Gavião, de 30 até mais de 100 milímetros. Então foi uma chuva muito boa, a barragem já aumentou seu nível. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o nível dela, o quanto subiu de ontem para cá, do dia 20 para o dia 21. Acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem os nossos vídeos. Bem pessoal, aqui ano passado estava cheio de água, isso aqui vertendo o pessoal pescando, pegando bastante peixe. Esse ano agora, se Deus quiser, ela vai transbordar novamente e é algo quase que inédito. De quando eu acompanho aqui o vertedouro da barragem, eu nunca vi ela transbordar dois anos seguidos. Antigamente, logo no início da barragem, tinha menos irrigação, as chuvas eram mais regulares. Ela até transbordava anos seguidos, mas depois, eu creio que de 2008 para cá, ela vem transbordando a cada 5, 6 anos. Mas algo interessante é que ela transbordou o ano passado, esse ano está aumentando seu nível. E provavelmente, se for da vontade de Deus, nós vamos ver ela transbordar novamente. Está faltando pouco, eu acho que está faltando por volta de 1,60m. As previsões são boas, os rios já estão tendo água, porque a chuva foi forte e tem previsão de mais chuva para hoje, segunda-feira. E também, durante toda a semana, tem alguma previsão de alguma pancada, mas a partir de sexta-feira, uma nova frente fria chega aqui na região da Bahia. Nós estamos no sudoeste. Uma nova frente fria pode chegar aqui à nossa região e formar a zona de convergência do Atlântico Sul, que aí ela estaciona, geralmente, sob o norte de Minas, aqui sul, sudoeste e oeste da Bahia, causando, assim, muitas chuvas e, provavelmente, dentro de 10, 15 dias, se se confirmarem, a nossa barragem, ela vai transbordar novamente. É isso que eu espero, vou acompanhar tudinho, trazer para vocês, para que vocês não percam nada. Pessoal, vou mostrar aqui como é que está e, daqui a pouquinho, vamos ver o nível. O meu amigo Raul Dennis, ele vai falar para vocês o quanto aumentou nessa noite. Aqui, meus queridos, nós estamos próximo aqui da ponte e ali é a régua da nossa barragem. Nós podemos observar, dá para vocês verem naquela marca, foi onde ela transbordou. O ano passado, em 2020, em 2021, ela transbordou naquela marca com mais de 40 centímetros de altura. Está faltando aquele tanto para poder ela transbordar novamente. A barragem está aí com bastante água, graças a Deus. Agora, eu vou mostrar para vocês ali a válvula de espessura. Aqui embaixo, nós temos a válvula de espessura. É ela que pereniza o rio Gavião. O rio Gavião, antes, ele corria por aqui. Aí, foi feita a barragem e feito ali o vertedouro por onde desviou as águas. Ali, as válvulas que ficam 365 dias por ano, vertendo aquela quantidade de água. Às vezes mais, às vezes menos. Porque logo aí para baixo, nós temos o perímetro irrigado. Que tem muitas fazendas grandes que utilizam essa água. Bom dia, meus amigos. Aqui, ó. Está encostando no 40. Essa noite subiu 22 centímetros. Estava no 18. Subiu 22 centímetros as chuvas que deu durante a noite. Pois bem, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi só para trazer a informação mesmo. Porque muitas pessoas acompanham. E é o seguinte. Nós vamos estar acompanhando passo a passo, todos os dias, o nível. E também quando ela transbordar. E como eu já disse, né? Dificilmente ela transborda dois anos seguidos. Mas esse ano, provavelmente, vai transbordar. E do jeito que ela já está cheia. E as previsões são grandes. Ano passado, ela chegou a transbordar com uma lâmina de quase meio metro. Esse ano, ela pode passar facilmente dessa lâmina. Podendo, quem sabe, até bater o recorde que é de mais de dois metros. E um pouco mais de dois metros. E ela transbordou. Espero que tenham gostado. Agradeço vocês pela companhia. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!